Olá amiga, olá amigo, seja muito bem-vindo ao On The Road, com vocês o Argão. Não gente, eu tô brincando, inclusive a Fiat vai me matar se eu falar isso. Esse aqui é o novo Fiat Pulse, o carro da Juliette e ele não é um Argão não, não tem quase nada a ver com o Argo. Eu explico para vocês depois da vinheta. O carro tem uma nova plataforma, inédita, nascida do zero, ela se chama MLA e é modular. Não é a plataforma do Argo que é a MP. De acordo com a Fiat, essa é a primeira base desenvolvida inteiramente no Brasil. É tudo diferente, suspensão, posição dos bancos, posição de pedais, o handling completamente diferente. São cinco versões, essa aqui é a topo de linha com o novo motor 1.0 de 130 cavalos e 200 mm de torque. Essa versão traz tudo o que o Pulse tem a oferecer. Faróis full LEDs com facho alto automático, é como um farol anti-ofuscamento, frenagem autônoma de emergência e aviso de saída de faixa são os destapes. Airbags são quatro, sendo que os laterais têm a proteção tanto para o tórax quanto para o crânio. E agora venha comigo conhecer os detalhes do carro que chegou querendo ser líder. Renegade T-Cross, muito cuidado! Antes de começar, eu peço que você deixe joinha no vídeo e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Como eu já expliquei para vocês, os faróis são full LEDs. O Nivo já tem essa tecnologia, o Creta também. Esse carro chegou com essa facilidade. Nós temos o farol principal por aqui e também temos um auxiliar nessa parte. A grade frontal traz a identidade visual da Fiat. Ela é parecida com de algumas versões da Toro. Você vê esse logozinho com as cores tradicionais da marca e essa nova identidade do logo. Aqui embaixo a gente tem essa proteção, porque o carro não tem uma aptidão off-road, é um 4x2. Mas de acordo com a Fiat, ele consegue enfrentar alguns terrenos. Por isso ele tem o TC+, é um sistema de controle de tração que divide a força, o torque nas rodas dianteiras para melhorar a aptidão off-road. Tem também um ABS com função off-road, que estreia nesse carro aqui na linha Fiat. As rodas dessa versão topo de linha tem 17 polegadas, essa coloração biton, isso inclusive tem sido usado em toda a carroceria do carro. O paralamas é escurecido com um leve formato trapezoidal, embora essa extremidade seja circular. Essa solução dá mais robustez ao visual do SUV. Esses elementos pretos também se estendem por toda a parte de baixo da lateral do carro. E agora eu vou falar de um grande destaque, a altura livre do solo. São 22,4 cm, o que é um grande destaque no segmento de SUVs. Nem modelos maiores, como Creta, Kicks, tem essa dimensão. E por falar em tamanho, 4,10 m de comprimento, ele é um pouco menor que outros modelos da categoria. Então eu, Rafaela, apontaria esse carro como um concorrente do Nivus, que está um pouco abaixo do T-Cross, do Creta, do Kicks, do HR-V e companhia. Aqui atrás a gente tem aquele prache, duas saídas de escape, só que não, porque elas são falsas. Isso aqui é só uma moldura. Por aqui estreia um novo grafismo aqui nesse carro, no nome Pulse. Do lado de cá, Impetus, que é o nome da versão topo de linha, e o nome do motor Turbo 200. 200 é o torque em Nm. Nos Jeep, o motor é T270 no caso. A primeira aplicação do 1.0 do grupo Estelantes é no Fiat Pulse. E aqui como destaque, o formato das lanternas divididas pela tampa do porta-malas e tridimensionais. Por aqui, o que até agora eu achei o principal problema do carro, que é o porta-malas. A Fiat informa que ele tem 370 litros, mas ela está fazendo agora, tanto nos carros da Fiat, a Estelantes está fazendo, como nos da Jeep, uma medição com água, não com cubos. Você olha esse porta-malas e fala, meu Deus, é muito pequeno, mas ele pode surpreender. Isso você vai saber quando eu fizer o teste de dia a dia e colocar as malas aqui para ver o que eu consigo acomodar. De olho, ele parece ser menor do que o dos principais SUVs compactos, bem menor, inclusive que o do Nivus, que tem mais de 400 litros. Aqui atrás, um outro probleminha, 2,53 metros de entre-eixos, é semelhante ao do Nivus, mais abaixo da média da categoria. Os carros, os SUVs, costumam ter cerca de 2,60, 2,59. Achei que esse espaço aqui não está muito legal. Pelo menos o túnel central não é dos mais altos, mas nesse segmento levar 3 é meio difícil de todo modo. Nós temos a entrada USB aqui atrás, um pequeno porta-objetos, aliás, o carro tem 18 porta-objetos e não temos, e isso eu não achei legal também, a saída de ar para quem viaja aqui no banco de trás. Na porta a gente tem um revestimento duro, só que os materiais são bonitos, bem trabalhados. Ele tem algumas porosidades por aqui. Aqui detalhes trapezoidais. Essa parte aqui também ficou bem bonita e eu achei que aqui é tudo muito bem acabado, não passa a impressão de coisa mal feita. Esse volante aqui também é novo, tem a base levemente reta, não completamente, um bom suporte para as mãos. Ele é multifuncional e esse logo da Fiat emoldurado é um destaque. O banco aqui na versão topo de linha é revestido de couro sintético ou ecológico, como a marca gosta de chamar. É perfurado aqui no centro, o que dá uma aparência de sofisticação e tem um suporte bem legal por aqui, além do lateral. Aqui no volante a gente tem a tecla Sport, inclusive vou acioná-la. É uma coisa bem especial desse carro, porque poucos na categoria tem. Ele não muda só as respostas do conjunto motor câmbio, mas também da direção, deixando ela com respostas mais prontas para uma curva ou mais confortável para rodar no dia a dia. E você percebeu que quando eu aciono o Sport, também muda o layout do painel virtual, que é igual ao da Toro. Voltando aqui para o modo normal, eu também tenho algumas opções de configuração do mostrador principal. O multimídia também é idêntico ao da Toro. Uma coisa que eu acho legal é que eu posso adicionar páginas e colocar em cada página o que eu quiser. Por aqui está o mapa, o ar-condicionado e a mídia. Eu posso deixar o sistema com a minha cara e depois eu vou passando e encontrando as minhas páginas. Gosto bastante do mapa. Ele tem a função pinça e ele é conectado ao trânsito. O carro vem com Wi-Fi a bordo e eu também posso optar por pagar por um plano de hotspot Wi-Fi para conectar os meus celulares no Wi-Fi do carro. O sistema da Fiat tem conexão com os smartphones por meio de um sistema e eu também posso comandar o carro pelo Amazon Alexa no Pulse. Isso também passa a ser feito pelo Google, pelo assistente do Google. Então eu posso ligar o carro, saber algumas informações dele remotamente por meio desse assistente dentro da minha casa. Por aqui eu encontro alguns botões. Controle de tração, sensor de estacionamento, controle de estabilidade, assistência maior ou menor. E aqui é o ar-condicionado. Ele é digital, não tem duas zonas, tem uma apenas e tem um sistema que eu achei meio burrinho. Eu comando aqui a temperatura, se eu quero mais ou menos. E como é que eu comando a velocidade? Eu tenho que apertar, aí eu aumento a velocidade, aí eu tenho que ligar de novo. Não gostei. Agora essa parte aqui é legal, porque nós temos entradas USB tanto do tipo C quanto do tipo A, como Naturo. E um carregador de celular por indução. Ou seja, quem viaja aqui na frente tem várias possibilidades de carregar seus aparelhos eletrônicos. O câmbio é novo, ele é CVT, é o mesmo usado por alguns modelos da Toyota. Ele tem um modo manual que simula sete velocidades. Freio de estacionamento não é elétrico, não são muitos os modelos do segmento que tem. Então eu não diria que isso é um ponto tão negativo assim. Por aqui dois porta-copos, porta-objetos para moedinhas, chave, um outro porta-objetos. Aliás, porta-objetos é o que não falta nesse carro. Nesse primeiro vídeo eu quis mostrar para vocês todos os detalhes do novo Pulse. Fique de olho que em breve você vai ver aqui como anda o carro com esse novo motor 1.0 turbo. Lembrando que as duas versões mais em conta tem um motor 1.3 aspirado, tá não o da Toro, o do Argo mesmo. Inclusive a mais básica vem com câmbio manual, coisa que é muito rara hoje nessa categoria, mas que ainda tem o seu público. Então me conta o que você achou do Pulse. Escreva na caixinha de comentários que eu quero conversar com você. Aproveite para deixar o joinha no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e acionar o sininho para receber as minhas novidades. Eu vejo você em breve. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.